Porquê Ainda Te Amo é o tema do novo videoclipe de Miquel Carreira, uma história de amor protagonizada pelo cantor e pela atriz Rita Pereira. Mentiria se dissesse que a vida segue quase em ti. Mal, eu vi a primeira cena e ainda nem tinha pós-produção, não tinha nada, era a cru. Eu pensei, ok, isto vai valer a pena, vão ser muitas horas, mas tenho a certeza que o produto vai ser brutal. Eu sou muito perfeccionista e quem trabalha comigo sabe disso. Mas estou muito contente com o resultado final, acho que a química que houve entre mim e a Rita foi muito boa. Eu gosto muito da história, é uma história simples, mas ao fim e ao cabo relata a história de um casal. No fundo eu vou recordando os momentos que eu vivi com a Rita, entretanto ela deixa-me e eu fico sozinha abandonada lá em casa a recordar os momentos que eu vivi com ela. Também só testo às duas da manhã, vá. Já foram ali umas boas horas. Já é que eu percebi. Porque o te amo fica no ouvido. Completamente. Espera, espera, espera. Ela chegou, ela chegou, ela não sabia cantar o refrão, juro-te que é verdade. Não, calma, isso é porque eu tenho má memória. Isto é muito mau, quer dizer. Não, é porque eu tenho má memória. Ela sabia cantar a música dos cantores, mas a minha é nada, nada. Agora já sabes a música, não já, Rita? Sei, mas com certeza não me faz perigo para cantar, porque esse não é o meu lado. Por favor, pera-te. Regressa para junto de mim, porque eu peço perdão. Não te amo. Estou abandonando. O que é que ele diz? O que é que ele diz? O que é que ele diz? Ladies, let's go.